Fala comedores de pão de queijo, comedores de frango com piqui, cês tão bonzinhos? Bom, hoje cês vão me agradecer, hein? Vou indicar cês uma viagem topíssima, cês não vão tirar dinheiro do bolso Vai sair no 0800, é uma viagem muito bacana, hein? Acredito que muita gente aí já conhece, muita gente não conhece E onde que eu tô falando, seus comedores de pão de queijo? Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira Viagemzinha topíssima, galera, topíssima Nessa viagem, vou falar aqui como é que cês vão fazer pra não gastar dinheiro Vou dar umas dicaszinha do que fazer e vamos lá, sem enrolação Galera, Foz do Iguaçu, aqui da minha cidade é 1150 km, né? De Uberlândia lá Então, fazendo uns cálculos aí mais ou menos rapidinho Combustível eu gastei uns 600 conto Diário de hotel aí, dependendo de onde cês vão ficar Se vai dividir com amigos, se não vai Vamos pôr aí, vamos pôr alto, vamos pôr 200 conto E alimentação, né gente? É o que cê vai gastar no básico E como cê vai fazer pra isso aí ficar de graça Galera, Foz do Iguaçu, todo mundo sabe Que é a divisa com o Paraguai, né? Paraguai e Argentina Você vai conhecer dois países diferentes nessa única viagem, né? Brasil, que cê já vai sair, se cê tiver aqui no Brasil, né? Cê vai conhecer o Paraguai, caso não conheça, vai conhecer a Argentina Que é do lado também Galera, eu já fiz isso, faço quando vou lá Toda vez que eu vou, galera, eu sempre trago alguma coisinha Ué, Léo, como assim traz alguma coisinha? Galera, trago pra vender, entendeu? Trago ali dois telefoninhos celular Traz ali uma meia dúzia de perfume Traz um vinhozinho Traz uma encomendinha pra um amigo, pra um colega, pra um parente E nisso aí, sua viagem vai sair de graça Entendeu? Só não vai exagerar, né gente? Porque existe uma cota Essa cota, se não me engano, é 500 dólares Beleza? Mas, ah Léo, mas 500 dólares não dá Galera, não deixe caracterizar comércio Por exemplo, você vai chegar lá e comprar oito celular Só se você for mané, né? Você tá no risco Mas se você comprar ali dois celularzinhos Comprar um pouquinho de vinho Comprar um pouquinho de perfume Outra coisinha qualquer O policial não vai te tomar Entendeu? Agora, se caracterizar comércio Você pode ter problema Entendeu? Então, vamos lá Paraguai Conheço alguma coisinha ali Tem muita loja boa Tem a Petisqueira, pra você comprar perfume e vinho Tem a Mega Eletrônica, pra você comprar eletrônico Tem a Cell Shop Grava esses nomes aí Tem a Monalisa, que é uma loja topíssima Mas é um pouquinho mais caro Mas pra visitar é muito bom Entendeu? Lá na Argentina Tem a Casa de Carnes lá E vinho Que se chama El Tio, querido El Tio, querido Negócio assim Que é muito legal Você vai gastar ali, ó Comendo, bebendo muito Vamos pôr aí uns 200 contas Pra você encher a lata de cerveja Comer um bifão de chorizo Dessa grossura Vai gastar aí uns 200 cruzeiro Em média, né? Depende do C Mas a dica é essa, galera Foz do Iguaçu Paraguai E Argentina 0800 Esse é o canal de viajar De graça Pro exterior, né? Vamos dizer assim Mas é o exterior, né? Não tem jeito Mas é uma viagem muito bacana Foz do Iguaçu é bacana Lá no Paraguai é bacana Argentina é bacana Então uma dica aí Pros comedor de pão de peixe, tá bom? Um abraço pra vocês Tudo de bom, galera Bora rodar Bora rodar No 0800 Valeu E aí E aí